Hoje a gente vai passar muita fome E você vai passar fome comigo Eu só vou porque você fez com o meu vídeo também Então eu vou fazer essa sacrifício dessa vez Vem pra lente, eu tô sentindo que ela tá suja Cara, mas pra sua felicidade você não vai passar fome sozinho Só eu e você Porque vai ter outro bosta do VNESH Que ele não sabe que ele saiu E bom, pelo menos eu vou estar sofrendo sozinho Mas antes de começar o vídeo, se você não tá inscrito aqui no canal Já se inscreve pra você virar um fênis no canalzinho Já deixa o seu like Vamos tentar bater 15 mil likes nesse vídeo Esse cara tá gravando story Eu amo fazer essa quebra de mundos Entre Instagram e YouTube Cara, você tem que deixar o like Porque esse vídeo aqui vai ser muito legal Porque ele vai ser Ok, comer primeiro o Purge Se você não sabe o que é isso A gente vai ver quem consegue ficar mais tempo sem comer Eu tenho certeza que vai ser eu, cara Eu vou ganhar de você Vai ganhar nada E vou ganhar do VNESH também Vai ganhar salada Cara, mas eu tô muito feliz, sabe por quê? Vai ganhar safada Cala a boca Vai ganhar manada Vai ganhar empada Eu tô Vai ganhar uma pada Eu tô muito feliz, sabe por quê? Por quê? Porque hoje tá nublado E dia nublado dá menos fome, não dá? Cara, eu sinto fome em qualquer negócio de dia Pode tá dia nublado Pra dia congelado Pra dia estragado Eu tô com fome Eu tô esfomeado Então acho que é só eu que não sinto fome no dia nublado Que estranho E gente, se vocês não me seguem no Instagram Já vai logo no primeiro link da inscrição E me seguem Porque ela está chegando a 50 mil seguidor Só falta 3 mil seguidor, gente Me seguem rápido Porque ela tem que chegar a 50 mil seguidor Então agora eu só vou esperar aquele bosta de VNESH Chegar aqui em casa Para começar a usar vinho O QUEM COMER PRIMEIRO PERGE Cara Meu Deus do céu Você assustou o que eu vi Você tá cheio agora? Consegue nem falar, coitado Eu não consigo falar se eu tô cheio não Porque meu estômago foi aqui pra cá agora Então tá junto com o coração Então ele espremeu Agora não sei se eu tô com fome ou não Mas parça, faz muito tempo que você comeu? Faz umas meia horinha Então agora se prepara que você só vai comer depois de muito tempo Porque agora você tá participando do desafio Quem comer primeiro perde Quem falou que eu quero participar? Eu E você manda? Mando Ah, então tá Então você tá participando Peraí, peraí Peraí Tem que ter uma recompensa Que recompensa? Dinheiro, cara De quanto dinheiro estamos falando? Mil dólares Mil dólares? Eu sou tão caro, mas tão caro que eu sou importado, eu sou valioso O prêmio vai ser mil dólares Isso dá quantos em reais? Um lanche serve também Quanto é mil dólares em reais? 3.856 reais e quarenta Então o prêmio pra quem ganhar vai ser 3.800 reais Entendeu, cachorro dos Estados Unidos Cara, mas se você perder, você vai ter que dar metade desse dinheiro pro vencedor E eu vou ter que dar metade do outro dinheiro pro vencedor Não, deixa sem prêmio Só uma brincadeira? Então sem prêmio Sem prêmio Sem prêmio Então 500 reais Um lanche Um lanche Então o prêmio de 3.800 reais passou pra um lanche Então agora você tá concorrendo a um lanche, cara Aí você vai ter que ficar sem comer por muito tempo Nós três aqui Então agora é seis e meia da noite e nós vai ter que ficar muito tempo sem comer Cara, se prepara porque você não vai poder esmanhar hoje Rimou, rimou O quê? Cara, com prepara, você tá ligado que eu vou dar um tapa na sua cara, mas não me amarra Porque eu sou uma farra Isso, barra Você tá ligado que a gente gosta de uma barra de chocolate? Cara, cara, chocolate me lembrou uma coisa Ah, eu já joguei esse jogo, cara a cara Realmente é um jogo que eu acho muito divertido de se jogar Quando você falou chocolate, eu me lembrei de uma coisa É uma piada Cara, só me fala o que a Bela falou por isso que queria roubar o mel dela Não rouba, isso é mel Acertou Isso é mel Entendeu? Gosta de piada A Chili coloca lá no Google piadas ruins pra fazer no vídeo Era uma vez uma bananinha e ela queria se matar O que ela falou? Eu vou me matar porque eu tô inscrito no canal do Vantier Por isso eu sou bananinha Cara, mas não é isso Macacos me mordam Como você acertou? Ela falou Macacos me mordam Macacos me mordam É porque é uma piada mais bosta ainda Então daqui a pouco eu volto com vocês Pra nós falar como que nós tá sentindo Gente, já se passou uma hora e meia Desde aquela hora que eu tava agora Mas agora já é oito e três da noite Eu já tô com aquela levemente fome Agora eu já tô com bem pouquinho, cara Mas ainda tá de boa E você, cara? Você tá de boa, hein? Ou você tá igual eu? Com aquela levemente fome? Marcio, eu tô um chuchu com mel Assim, eu não tô com aquela fome Mas se tivesse um McDonald's aqui Eu comeria um McDonald's, cara O cheddar e McDonald's Mano, falando em McDonald's Hoje é o dia da promoção Que tem um lanche mais bom E a gente não vai poder ir É verdade E o bosta do Fenech Ele foi lá pra academia E sem comer Nossa, parça Mas isso deve fazer muito mal Ir pra academia sem comer, não é mesmo? Vai desmaiar, cara Desmaia assim Ir pra academia sem comer É verdade, cara Porque teve uma vez Que você foi pro CrossFit Sem comer Você passou mal Você ficou branco Eu passei mal e fiquei branco Você ficou branco Ficou branco Ficou branco 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 Eu acabei de ver uma coisa Que você não vai gostar muito de ver Olha aqui, parça Um lanchinho Um gostosinho aí Um lanchinho Eu vou estar de comer esse lanche Vem aqui na minha mão Eu queria um lanchinho Eu queria que você vai se ferrar Eu acabei de perceber Que você come muita besteira Você vai ficar gordo Eu também comei um monte dessas coisas, cara Porque você não consegue admitir Cala a sua boca Deixa eu falar Olha o tanto de coisa que tem no lixo Só gulose, mano Cara, não fui eu que comi isso Só pode ter sido você Foi nós todos Ninguém come isso Nós todos O Venech tá dieta Eu não comi isso Porque eu não me lembro O Vanteco tá viajando E você? Só sobrou você O Vanteco viajou hoje E hoje eu não comi nada disso E você comeu realmente isso E eu vi Porque você tá querendo fingir para os outros Que você é fitness Cara, eu não comi isso Eu não me lembro Mano, eu tive já uma grande ideia Que vai revolucionar o mundo Para as pessoas que não querem comer Revolucionar? Eu sei lá como falar isso Mano, mas eu vi Esse tempo atrás Que frio faz você ficar com menos fome Você também viu isso, não viu? Nunca na minha vida Chegou essa informação na minha mente Cara, mas eu vi no jornal Me tirei que nem põe no jornal E na Warner lá falou Gente, os cientistas descobriram que frio tira fome Passem frio para não sentir fome Não parça, mas é sério Porque frio dá menos fome Então eu vou deixar o ar condicionado no mais frio de tudo Então você vai sentir só um pouco de friozinho aí atrás O ar condicionado tá no mais frio de todos Você tá começando a ficar com frio? Cara, não Ainda não bateu aqui não Foi frio não Esperando Ai, ai Que soprou agonizante Não gostei Não gostei Meu soprinho Gente Agora é dia 10 e 29 da noite Mano, eu tô até passando mal, parça E ele também Ele quase desmaiou agora de fome Porque ele tava lá jogando bola Ele jogou futebol sem comer E, cara, eu acho que tá gravando ali, cara Você vai ser um péssimo cameraman Cara, eu acho que tá certo Eu joguei bola Eu joguei com fome Agora eu tô quase desmaiando Cara, mas eu acho que você trocou de cor Olha seu pé Ah, não foi o meu pé sujo Eu tava jogando descalço Ele também jogou bola Cara, mas você é surtudo Porque você não tá com fome Mano, eu comi um balão de macarrão Eu comi aquele roladinho de queijo Mó surtudo Deu uma canetinha em mim Nossa, é uma caneta nele Você que não sabe caneta É passar a bola por debaixo da perna nele Mas uma linda Mas aquela linda Ela vai dar um beijo Foi pura cagada, sinceramente, mano Eu dei uma caneta em você Eu dei uma caneta em você Mano, então a gente decidiu Que a gente vai lá dormir agora Pra nós não ligar com tanta fome Porque, cara, tá falando normal Essa fome que eu tô assistindo agora Sem nem se eu vou passar de 24 horas sem comer Cara, você vai passar de 24 horas sem comer? Então, cara, eu não sei se eu vejo o futuro ainda não Acho que eu tô começando a aprender a ver o futuro Então eu não sei ver o futuro pra te responder Então a gente vai lá dormir Mas quando nós acordarmos Deixa eu gravar o que que pra vocês Gente, eu acordei já faz mais ou menos Uma hora e meia E, mano, eu tô passando muito mal, véi E vocês não vão acreditar no que aconteceu O Guilherme foi chamado Caindo rogite de comida japonesa E adivinha o que que ele fez? Ele foi Ele desistiu do desafio E foi comer comida japonesa Mano, vá Pô, véi, minha pressão tá caindo Você tá muito com fome? Muito, cara Eu sou boa, hein Eu fui pra academia ainda Eu fui ontem e hoje na academia Mano, mas teve uma vez que eu fiquei quase 40 horas sem comer Lá no canal do meu irmão Mas, véi, não foi tanta fome assim Mas hoje não faz nem 24 horas que eu tô sem comer E eu tô até tremendo, hein E eu que é a primeira vez que eu tô participando desse desafio Eu como tudo da hora, parça Cara, mas você vai continuar? Ah, não sei, não Mano, eu acho que não vai dar mais pra mim Eu acho que você vai ganhar seu lanche Eu desisto Mano, eu preciso de alguma coisa pra comer agora Senão eu vou esmaiar Eu acho que se eu ficar só mais uma hora sem comer, eu morro Mano, eu acabei de comprar uma marmita pra nós dois aqui Olha aqui, parça Olha isso, que lindo Não, cara É um pedaço Só, cara Núgats Ai, núgats Eu não alcanço Então a gente vai comer aqui pra nós ficarmos vivos de novo Será que você vai comer? Nós volta Mano, a gente acabou de comer Eu tô muito feliz, cara Agora eu tô cheio de novo Tô muito cheio, parça Mano, mas ele comeu muito Nunca comi tanto Cara, a melhor refeição da minha vida Mano, parece que a comida ficou muito mais boa agora Que ele tá com fome E esse sortudo ganhou Você ganhou de nós três Agora você vai ter que comprar lanche pra mim E vai ter que mostrar pra eles Ah, não, não vou Ah, não Cara, eu não quero comprar lanche Ah, não, eu não, eu não, muito pequenininho Cara, eu não quero comprar lanche pra você Lamentável, parça Não perder, se não perder Então eu vou lá comprar lanche pra você Eu quero o maior que tiver Com cheddar Bacon Calabresa Catupiry Sarshi Ketchup Chega E aquele Guilherme Ele tá lá comendo o que agora? Comida japonesa Cheia E nós comendo marmita Vai ter mais uma coisa aonde, gente Porque eu sou vencedor E eu mereço muito Eu mereço muito Porque eu sou vencedor Vai no meu canal Que tá no link da descrição E me segue lá, vai E vem seu venetinho Vem seu venetinho Vamos bater 200 mil Lá no meu canal, hein Cara, você tá com calor Olha você aqui Vem seu venetinho Eu tô convidando ele Pra ser um venetinho Porque a família Tá crescendo muito, cara Então se você gostou Nesse vídeo Já deixa seu like Vamos tentar bater 15 mil like Nesse vídeo Bater a parte 2 Mas esse é o primeiro vídeo E eu não quero que baixe a meta Eu não quero que tenha a parte 2 Se for pra postar lanche Eu quero Cara, lixo Ele vai ganhar um lanche Cara, mas você não tá de dieta? Eu como lanche de frango Me segue no Instagram Que ele tá aí no primeiro link da descrição E se inscreve lá no canal dele Que tá aí no segundo link da descrição Mas esse foi o vídeo E fala tchau Tchau E Peço que você gostar desse vídeo, mano E Falou Gente, sempre como Kiwi Porque você sabe por quê? Por quê? Fala por quê É porque Kiwi é verde E seu cocô vai sair igual o Hulk Tchau Tchau E Tchau Tchau